9-1-11-14-43, 9-9-1-11-14-43, mande a sua mensagem, qual bairro, qual cidade, qual o seu nome que eu vou ler aqui no telão. Primeira mensagem, Olá Saulo, sou a Tânia, gostaria de mandar um abraço para minha filha Vanessa e meus netos Pietra e Arthur. Alô dona Tânia, um abraço para a senhora, obrigado pela audiência, um abraço da dona Tânia para a filha dela e também a filha Vanessa e os netos Pietra e Arthur. Obrigado pela audiência aqui no Balanço Geral. Próxima mensagem, Boa tarde Saulo, sou a Márcia do Jardim do Trevo, um abraço para vocês, estou ligadinha. Obrigado dona Márcia, Jardim do Trevo, em Governador Valadares assistindo o Balanço Geral, obrigado pela audiência, Márcia Queiroz. Próxima, Boa tarde Saulo, sou a Maria José do bairro São Paulo, ligadíssima no melhor programa deste horário. Mande um abraço para minha irmã Delfina, o marido Ednilson e a filha Maria Emília que estão ligados no Balanço Geral. A família mora no conjunto CIR, um abraço para o Nico e a família também e outro para você, Saulo. Dona Maria José, obrigado dona Maria pelo carinho da audiência comigo para com o Nicomedes. Um abraço para a senhora, um abraço para a sua irmã, a dona Delfina, para o marido dela, o cunhado da dona Maria José, o Ednilson e a filha Maria Emília. Eles moram no bairro Conjunto CIR e a dona Maria José aqui pertinho da gente, no bairro São Paulo. Obrigado dona Maria José pelo carinho da audiência. Próxima mensagem, Boa tarde Saulo, quero mandar um abraço para todos de Guaiães, para meu pai Sebastião e minha mãe Maria que está com dengue. A dona Bete Silva escreveu, um abraço para você Bete e para o seu pai Sebastião e recuperação para a sua mãe, a dona Maria que está com dengue, muita gente com dengue, chikungunha, o vírus da zika e também a Covid-19 que não foi embora, só perdeu força. Boa recuperação para a senhora dona Maria, a mãe da Bete Silva que é de Goiães. A dona Maria e o seu Sebastião, obrigado pelo carinho da audiência. Próxima mensagem. Olá Saulo, tudo bem? Boa tarde equipe. Saulo, manda um abraço para nós. Somos de Patinga, bairro Betânia, Gilca e Maria Luíza. Ô Gilca, um abraço para você. Maria Luíza, um abraço para você. Do bairro Betânia, em Patinga, no Vale do Aço. Obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, segunda-feira, aqui no Balanço Geral. É a Gilca de Patinga. Próxima. Oi Saulo Bernardo. Boa tarde, tudo bem com você e sua equipe? Tudo bem. Tudo bem com você? Sim. Sou Maria de Fátima, do bairro Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um feliz aniversário para a minha cunhada, Mônica Rocha Badaia Procópio. Desejo toda a felicidade do mundo. Vocês são nota mil. Estou sempre ligada no Balanço Geral. Maria de Fátima escreveu. Um abraço e um feliz aniversário para a cunhada dela, a dona Mônica Rocha Badaia Procópio, que está fazendo aniversário hoje. Obrigado pelo carinho, dona Maria de Fátima. Obrigado, dona Maria. Dona Mônica, pelo carinho da audiência. Feliz aniversário para a senhora. Essa é a dona Mônica, que está fazendo feliz aniversário hoje. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Estamos aqui em Família Almoçando. Não perdemos o seu programa. Sibeli Medeiros. Obrigado, Sibeli. Bom apetite. Todo mundo aí, no Chape Chape, só almoçando. Só eu, menino. Esse careca. Escareca não, rapaz. Escareca é você. Você que é o careca aqui. Obrigado, Sibeli Medeiros. Ela almoçando no Chape Chape, lá almoçando e assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela audiência. Próxima. Boa tarde, Saulo. Estou aqui ligadinho no seu programa. O seu programa é o melhor na hora do almoço. Manda um abraço para mim, minha esposa e meus filhos. Miriam e Matheus. Nós amamos assistir o Balanço Geral. Você nota mil. Itamar Moreira. Ele é cruzerense, viu, miguinho? Ele é cruzerense. Itamar Moreira, que está assistindo o Balanço Geral junto com a esposa e os filhos. Um abraço para Miriam e para o Matheus. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais uma, ô Valber? Cota. Boa tarde na doce paz de Jesus. Uma semana abençoada para você e toda a sua competente equipe. É a dona Penha Facundes. Obrigado pelo carinho e pelas palavras. Você é um excelente apresentador. Te assisto todos os dias e à noite. E você manda bem na hora do almoço também. Vocês são nota mil. Estamos sempre ligados no Balanço Geral. Esse Jornal da Tarde da TV Leste é o melhor. Penha Facundes, de Coronel Fabriciano. Mão de abraços para a Maísa e para todos os telespectadores. Balança, Coronel Fabriciano. É a dona Penha... Balança, amiguinho. É a dona Penha Facundes, que escreveu carinhosamente para a gente. Obrigado, dona Penha, pelo carinho da audiência, pelas suas palavras. E também um abraço para a Maísa. E todos os telespectadores de Coronel Fabriciano assistindo o Balanço Geral.